Cri levada, ensinando a garotada a tocar Cri, cri levada De novo Cri, cri levada, ensinando a garotada a tocar Cri, cri levada Alegria toma conta geral Cri, cri levada, ensinando a garotada a tocar Cri, cri levada Bora? Um, dois, três, zin Cri, cri levada Alegria toma conta geral Cri, cri levada Cri, cri levada Cri, cri levada Dami, estinando a garotada a tocar Tive de democraticar Música 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 Música